Mas vamos notificar com a Prefinals 5, 6 e 7, ou 4, 5 e 6? 4, 5 e 6 Então vocês, já que não podemos convidar a comunidade de Aruba Dia 4, que nós vamos abrir agora E primeiro a Prefinals, nós vamos fazer a abertura De viajar e desvelar do que nós vamos tratar E mural aqui, que nós vamos dedicar Na Tour e Calypso, na Tour e Road March Se não quer nem que tenha um 3 dias extra de trabalho Então vocês passaram 3 dias para nos preparar Para dia 4 e hora, nós vamos ter uma atividade grande Quando nós estamos na inauguração aqui Junto com o SMAC, junto com a música E já que não, com invitações Não somente na Tour e Música Em nome do meu colega também, chamaram Luiz Maduro Que é uma invitação também Mas na família e naturalmente Uma dedicação, uma roupa grande Que é um dia para o que você trata E dia 8 para o que você trata Cannaval Village Eu quero dizer que dia 8, nós vamos combinar Passado, presente Com a nossa honra E dar um reconhecimento Na primeira atividade Na minha colega, chamaram Luiz Maduro De mais grande cultura que nós temos na Aruba E com mais envolvimento De artistas no local também, chamaram Luiz Maduro E dia 8 para o que nós temos em beijas Nós vamos convidar vocês já o que acaba Dia 4, naturalmente Todas as convidências e todos os detalhes Nós vamos planejar junto Com os meus colegas, a minha pessoa E também com a música e o SMAC Para nós formarmos assim E dia aqui é um dia grande E eu tenho certeza que, naturalmente Ele vai não somente em São Nicolás Porém, não está em São Nicolás Mas vamos ter a Aruba Com um orgulho sumamente grande Obrigado por sua presença Muita que é a Aruba A trova nosso conteúdo Que é realça Que nós quer Para o Cannaval Velha Sim para o futuro Obrigado pela sua presença E nós vamos convidar vocês agora Dia 4 para estar aqui Para assistir o trabalho Quando eu tenho um lugar Para não chegar lá E dia 4 na inauguração de Saki Muito obrigado